Quem precisa pedir perdão e quem precisa perdoado aí? Você é grande, minha dor Despedaçadas do meu coração Inevitável minha decisão Eu não queria terminar assim Querendo ter você, você querendo mim Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim Perdoa por te amaduar Amor, perdoa por te amaduar Amor, por te fazer chorar Por te fazer chorar Por te fazer chorar Por te amaduar Amor, que eu não posso perder Perdoa por te amaduar Amor, que eu não posso perder Amor, que eu não posso perder Por te fazer chorar Por te fazer chorar Por te fazer sofrer Mas pode acreditar Que a irmão morre Amor, que eu não posso perder Amor, que eu não posso perder